Música Daí galera, chefe novamente na área, iniciando agora oficialmente o torneio Gladiators of Arena versão 2x2 Agora com a estreia da dupla que fez também o preview das partidas do torneio Miguel e Edi Logicamente que eles são entre os favoritos no torneio contra a dupla Enzi XR e MSC Grica Esse aqui é a rodada de 32 equipes, a gente vai cumprindo depois oitavas, quartas e assim vai galera até a final Todas numa melhor de 3 partidas ou 5, não sei bem certinho, nas primeiras partes do torneio Jogam no mapa então de arena galera A civilização de Mongols Edi, o brasileiro Miguel joga de Britons Frontal de Nacorazu, o jogador Enzi com a civilização dos Mongóis E também aqui Britons, MSC, Grica, XR Os dois adversários tem um ranking mais ou menos médio de 17, 50, 18 mais E aí onde a gente vai ver a miscigenação Vamos conferir como é que top players se comportam perante a jogadores de nível intermediário avançado No torneio onde não dá pra fazer sling, você até pode slingar Mas o sling custa uma facada de cada 10 habitualmente de recurso que você enviaria para o seu adversário Sem a taxa de mercado, valeria 30 unidades para o seu adversário, para o seu parceiro de tomada de impostos Só que aqui a coisa fica insana, o imposto são 75% Ou seja, se você enviar 10, você vai ter apenas 25 de recepção Ou seja, se você mandar 100 de madeira para o seu parceiro, ele vai receber apenas 25 em outras palavras Ou seja, é insana coisa Aqui a parte de impostos é caríssima Basicamente a ideia é os jogadores se enfrentarem apenas com o exército Sem a utilização ou sem qualquer capacidade de sling no torneio Gladiadores of Arena Para você poder ver o record game e também para você poder jogar nesse mod Você vai ter que baixar um patch especial pela plataforma da Vubli Vamos conferir galera agora como que o jogador Ed vai fazer ali o seu sistema estratégico Duas civilizações de espelho Basicamente, mongóis é a parte de C.A.S., bonificação na carne E também a parte de cavalaria melhorada com campo de visão nos scouts Que para mim é facilmente o melhor scout do game Que tem mais HP O scout dos mongóis Inclusive ele foi ousado, ele deletou o seu muro na boa ali pessoal Para fazer o avanço Ele vai ter que ter um cuidado logicamente que o seu adversário vai passar ali O scout ele tem que cuidar Porque os seus views não tem loom E uma das relíquias está ali no muro e outras duas frontais na base do Ed Foram generosas as relíquias para o Ed São três relíquias ali próximas Inclusive ele já deu aquela muradinha ali Para dificultar a saída do jogador adversário No setor da base dele Parece que ele conseguiu ali sair com o scout Não quis brincar Galera, na base do Ed O jogador da cor azul Chamado de Enzi Vamos analisar aqui agora como é que vai funcionar Vai Pop 25 para feudar o Ed Ele já deve ter alguma estratégia em mente Creio que eles vão até fazer pessoal Algumas coisas inusitadas contra jogadores mais baixos Até logicamente as próximas fases Deve se esperar que passem com facilidade aqui Os brasileiros Miguel e também o jogador Ed O francês Vamos conferindo Pop 25 Já vai se organizando aqui agora Na parte estratégica Ele vai ali deletando os seus muros Para fazer pessoal a parte estratégica Miguel clicou com 26 Com 27 clicou o jogador da cor azul E com 28 views clicou o jogador de roxo de Britons Então a gente vê a diferença ali Na parte de gestão econômica violenta Entre as duas duplas Vamos conferir agora o que o jogador Ed vai aprontar Faz dois novos views Ele vai com Pop 27 Vai fazer galera um Castel Age muito rápido Para cima do jogador adversário Chamado de Anzi Não conheço nenhum dos players A gente vai ver muitas duplas de nível intermediário Avançado Aqui no torneio 2x2 Vai tentando quebrar lá já O scout do seu adversário O jogador ali Ed Vamos conferindo Pop 27 para ele Já clica o Miguel E também ali o Ed Para Castel Age Somente agora o Enzi Clica para a próxima era Então a diferença é muito grande Na parte econômica Na agilidade de ups pessoal E o jogador da cor roxa Somente agora com Pop 30 Que ele clicou Nem se compara o up do Miguel Contra o up do seu adversário Ali na parte econômica O jogador da cor roxa Vamos analisando aqui O que vai funcionando O Ed vai logicamente fazer aquilo que eu imaginava Ele vai fazer castelo Ele não vai nem fazer ali Nada do gênero Vamos conferir o que o seu adversário vai fazer Por enquanto o Ed vai avançando E vai fazer galera um castelo Na parte militar O jogador de Britons Do outro lado por enquanto o Ed Não faz aqui nenhuma movimentação Ele vai fazer agora o seu primeiro centro No Gold O jogador Ed Que foi galera um Castel Age rápido Agora o brasileiro vai fazer Então aqui como a gente confere Os primeiros centros Vão trabalhar então pessoal Com a parte de Apenas de up normal mesmo Por enquanto vai Com 15 minutos É um jogo que vai se desenvolver Apenas mais pra frente Na parte militar e estratégica Os 4 players com a mesma Pop Só que agora Os outros players Começam então a desenvolver ali O seu sistema tático No mapa de Arábia Galera Vamos conferir se são bons jogadores Demon Gois Começa aqui já fazer a parte Defensiva Mais preocupada ali O jogador Adversário de Mon Gois Na parte defensiva Perde um view ali O jogador da cor roxa Vai perder um segundo view ali Para os scouts Do seu adversário Olhem só o que aconteceu Já desistiu pessoal Impressionante GG Basicamente ali Desistiu pessoal Com 17 minutos O jogador O jogador roxo Ficou pirado Com scout Surpresa Impressionante No vice do cara Ele poderia ter contornado Com uma facilidade Mandar os views bater Só porque perdeu Galera Um view Dois ali Já foi Então 1x0 Para a dupla Miguel e Ed Impressionante Inacreditável Então é isso aí Fica sem gostar do vídeo Comenta e dê like Até a próxima Tchau